Fala galera do Negri Club, beleza aí com vocês? Breno Taguchi pra mais uma semana aí, mais uma review. E hoje eu vou trazer um fumo aí da Argeline, Argeline Mellon, beleza? Tá latinha aí, com fumo aqui no pacotinho. Vou mostrar aqui o corte, corte da Argeline. Esse aqui veio bem picotado, bem pequeno, sem galhos. Diferente aí do padrão da Argeline, que é de médio pra grande. Bastante melaço aqui na embalagem, como vocês podem ver. Bastante melaço mesmo. Aproveitar pra falar do cheiro. O cheiro lembra muito aquelas balinhas de melão. Tem um docinho bem suave no cheiro. Bem top mesmo. Vamos falar aqui, mostrar o meu setup pra vocês. É um Karim Bamun Trimetal Triple Heart, com Jumbo. Bafador da Tangiers. Roche Super Bowl Pup. Dois Econars. Fumaça e uma mangueira Thunder. Fumando aí, aproximadamente, já meia hora. Vamos ver como é que tá o gosto e a fumaça. Bom, o gosto, pra mim, é bem fiel ao cheiro. Não perde nada. Lembra muito aquelas balinhas de melão. Lembrando aí que esse aqui é o melão, aquele melãozinho alaranjado. Melão japonês. Japonês, japonês, melão japonês. Lembra demais daquela balinha, das antigas. E, cara, o gosto é sensacional. Muito top. Eu gosto muito de fumo de melão, então achei sensacional. Aconselho muito a compra mesmo. Vale a pena experimentar. E vamos ver como é que tá a fumaça. Tá fazendo uma fumaça muito boa aí, já meia hora que eu tô fumando. Padrão de argiline, bastante quantidade. Não é tão densa como uma fumaça de tangires, mas é uma fumaça muito boa. Não deixa nada a desejar. Mas o principal que é o gosto é sensacional. Pra mim vale uma nota excelente. Vale a pena mesmo a compra. Aconselho muito aí. Beleza, galera? É isso aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal do Negli Club no YouTube. Dá um like aí se você gostou. Ajuda a favoritar o vídeo. Compartilha com seus amigos aí. Sempre é uma informação aí bacana. Beleza? Vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto. E até lá, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho